Estou aqui, olha, com a Lúcia Luz, né, pra mostrar, pra iluminar a nossa manhã com esse artesanato. Olha que bonito, né? A gente já tem aqui um prontinho, né, feito por ela. Olha que legal, não é? E a gente vai te ensinar a fazer em casa, tá? A gente vai te mostrar, na verdade, o passo a passo, não é? E aí você vai fazendo aí em casa, tá certo? Como que a gente começa? Então, você vai decidir primeiro qual é o tema. No caso aqui, a coruja, que tem tudo a ver com sabedoria e livros, certo? Certíssimo. A filosofia e tudo mais, né? A medida da capa, a medida de corte, é 28 por 38. Ok. Dentro desta medida, o céu é o limite. Essa aqui já é a minha medida, esse? Essa é a medida de corte, exatamente. A gente vai dar todo o passo a passo no nosso blog, blog.cancanova.com.br e também no nosso Facebook, tá bom? Então, aqui é a medida, não é? Tá. Então, o primeiro passo é exatamente esse. É você montar a capa como você quer. Trouxe até uma outra sugestão, caso você deseje fazer de uma forma diferente. Não colocar a faixa, fazer um trabalhinho de patchwork, de aplicação. É como eu disse pra você, dentro desse limite, de 28 por 38, o céu é o limite. Ou seja, quem é costureira sabe bem, né, gente? É bem fácil. Pra gente que é iniciante assim, aí precisa explicar um pouquinho mais. Mas quem é costureira já viu, já vai pegar e já vai fazer, não é? Aqui a gente tem dois tecidos, não é? Aí é o tecido principal. E o outro a gente corta, né? E vai usar, como ela falou, dentro dessa medida a qual nós estamos passando, não é? Feito. Que é a medida já que vai caber no livro. Justo. Aí você, é feito, definida a capa, você vai colocar a manta R1 e fazer o cute da sua preferência. Eu trouxe até com um cute diferente, porque nem todo mundo tem bordado na máquina. Ah, tá, que é esse aqui, né? Então eu fiz em grade, porque tanto faz, fica tão lindo quanto. Tá vendo? Aqui, peraí. Ó, esse aqui, tá vendo que é meio... Com bordadinho de máquina. Não sei se dá pra ver direitinho em casa. E esse aqui, ó... Eu fiz em grade. É em gradezinha. Olha que lindo. Qualquer máquina de costura faz. E pra quem não tem máquina de costura, dá pra fazer também? Dá pra fazer à mão. Aquilo que eu sempre digo, tudo que se faz à mão, se faz à máquina. Mas nem tudo que se faz à máquina, faz à mão. Inclusive, ela tava falando aqui, Rodrigo, que os vestidos das princesas, antigamente, era tudo feito à mão. Não existiam máquinas. Pois é, então dá pra fazer, com certeza, aí, né? Esse em casa, pra você colocar aí o seu porta-livro, não é? Muito bem. Tá. Aí, voltando a isso. Feito isso, quiltado, refilado, deixando dentro da medida, nós vamos fazer as abas. O que é... Como você faz a aba? Você vai juntar dois tecidos, direito com direito, fazer uma costura, desvirar e, como nós chamamos, rebater. Como é que ela vai ficar? Vai ficar dessa forma. Ela foi costurado, direito com direito, desvirado, passado e rebatido. Que é passar essa costurinha aqui de novo. Passar essa costurinha pra não ficar aquela coisa solta dentro da capa. Aí, pra ficar mais bonito, né? Aí... Olha que capricho, gente. Nós vamos fazer a montagem. De que forma? Feito isso, o nosso direito é este. Então, nós vamos virar direito com direito. Pegar outra aba. De novo, direito com direito. Lembrando que a parte da costura fica pra dentro. Aqui, eu já dei um pique pra achar o meio. Que é onde nós vamos colocar a fitinha. Nós vamos colocar a fitinha. Aí, é só dobrar esse tecido aqui ao meio que você encontra direitinho pra dar um pique, né? Justamente. Achar o meio dele, fez isso. Colocou tudo bem certinho, bem arrumadinho. Aí, você vem com o forro, que é o nosso fundo aqui, ó. E ele vem também, olha... Ah, pra tampar esse aqui, ó. É. Mas nós vamos pôr desse lado. Ah, é? Aham. Olha só. Entendo tudo, né, gente? Percebe aí em casa, né? É. Nós vamos colocar desse jeitinho aqui, ó. Porque, olha, presta atenção. Nós vamos costurar a volta toda a partir daqui, deixando mais ou menos oito centímetros. Quatro dedos. Oito centímetros. Você vai costurar a volta toda com o pezinho de máquina, medida de um pezinho de máquina, é 0,75. Um pezinho da máquina. Ok. Fez isso... Ou a mão, se você... Ou a mão. Se você mantiver a máquina. E aí, pra mão, nós vamos usar outro tipo de manta. Ah, é? Qual que é? É uma manta mais fininha. É uma manta própria pro pé de a mão. Ah, tá. Bom, feito isso, nós vamos desvirar, rebater o fundinho que nós deixamos aberto com o pontinho invisível e tornar, passar a máquina a volta toda pra selar a costura. Esse espaço aqui é pra eu virar. Pra você desvirar. Quando você desvira, fica todo mundo no seu lugar. E lindo desse jeitinho. Não é? Deu pra entender aí em casa, hein? Se não deu, já sabe. Entra no nosso blog.cancionova.com.br Manha Viva. Todas as medidas, passo a passo, vai estar lá, tá bom? Ou também no nosso Facebook, tá bom? Facebook.br Manha Viva. Aí é o seguinte, né, gente? Olha, aí é só colocar o livro. Olha como é que ficou lindo. Bem bonito, não é? Eu trouxe uma segunda opção. Você pode trabalhar com faixas e trabalhos de patchwork como você quiser. Que bonito. O bom do patchwork é que você vai juntar o que você tiver de pano, desde que, como eu brinco com as minhas alunas, todos eles conversam o mesmo assunto. Ou seja, eles se combinem. Eles se falem. Pois é, olha aqui. Aí a gente vai colocar o livro aqui do Músicos, né? Chamado e Serviço, que você também já pode adquirir aí na Canção Nova, 12-3-1-8-6-2-6-0-0. É o lançamento, viu, gente? Fresquinho. Esse aqui, você pode colocar, né? Para que você também proteja aí o seu livro. Não só aqueles que eu comecei o programa dizendo que já está com uma capa não tão agradável, mas também para proteger o livro, né, André? O André vai gostar bem disso, que é o autor aqui deste livro. Olha como é que o seu livro vai ficar bonito aí, André. Um beijo para você. Parabéns aí pelo livro. Todos os músicos do Brasil têm que ter esse livro em casa, tá? Para estudar, para o seu ministério, enfim. Faça o seu pedido ainda hoje, lembrando que você ajuda a Canção Nova, tudo que você adquire aqui, tá bom? Aí fica assim, né, Xandu? É você que está mostrando, né? Pois é. Aí fica assim, olha, gente, que legal. Aí seu livro é super protegido, né? Você vai ler. Olha que bonito. Tem um marcador ali, com a fitinha para isso. Tem um marcador aqui, olha, que você vai colocar, não é? Para marcar a sua página, para você não perder nada. Olha que legal, gente. Olha que legal, gente. Obrigado.